Fiscais da AMA estão de olho em quem descarta lixo de forma irregular aqui em Goiânia. Ah, é muita gente. A AMA vai ter muito trabalho. Uma empresa foi multada em 15 mil reais, mas o valor pode chegar até 15 milhões. Confira na reportagem do José Eduardo Rodrigues. A semana começou com área limpa, às margens do córrego Água Branca, que fica no residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. Diferente do que foi registrado aqui na semana passada, foi preciso um mutirão para colocar de volta nesse caminhão os restos de materiais usados para a construção que estavam sendo descartados de forma irregular. Os fiscais da AMA e guardas civis municipais chegaram no local no momento em que o lixo estava sendo descartado, a poucos metros do rio. Essa prática é tão recorrente no bairro que os próprios moradores já colocaram até placas, avisando que é proibido jogar lixo no local. Toda vez que eu parto, eu vejo um turco jogado para todo lado. E é triste ver isso? Muito triste. Por que é muito triste? Porque eu quero fazer uma pergunta. Quem que vive sem água? Nós precisamos cuidar dela. Joga esse lixo, a chuva vem e joga tudo dentro da água. E olha, não é difícil encontrar amontoados de entulhos aqui perto do córrego. Aquele lote do outro lado da avenida já virou um verdadeiro lixão a céu aberto. A prática de descarte regular é considerada crime ambiental aqui na capital com multas que podem chegar até 15 milhões de reais. Nesse último caso, a empresa flagrada fazendo o descarte aqui perto do leito do córrego foi autuada em flagrante. O material de construção que estava no caminhão foi apreendido. Esse ano, já foram 17 multas aplicadas pela AMA por descarte regular de lixo em áreas de preservação permanente. No ano passado, foram 943. Como no Vale do Araguaia, outros 20 pontos da capital são monitorados diariamente por ter o mesmo histórico de descarte de forma errada. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 161 da AMA. Muito sábio aquele nosso entrevistado, né? Condoído, assim como nós, com toda essa situação. Ele reforçou quem é que vive sem água. Lembrando que todo esse lixo, todo esse entulho vai para rios, córregos nascentes, comprometendo todo o meio ambiente. Agora, quando não há consciência, tem que haver o quê? Punição. Aí vem a multa aplicada pela AMA. Nesses casos, a gente quer saber, será que essas pessoas, essas empresas pagam realmente essas multas? Vocês recorrem disso? Como é que é essa situação? José Eduardo Rodrigues estreando com a gente aqui na TV Serra Dourada. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Luciana. Boa tarde para você, para o Lucílio e para todos. Além de doer no bolso dessas pessoas que fazem esse descarte irregular, ainda tem a falta de consciência, né? De consideração com o nosso meio ambiente, como diz aí o senhor que participou da nossa reportagem. Para vocês terem uma ideia, este ano já foram aplicadas mais de 20 multas em pessoas que insistem em fazer ali de um lote, de uma área de preservação permanente, um verdadeiro lixão, lixão a céu aberto, como nós vimos também na reportagem. E aí, para bater um papo sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com a Roberta Rebeca Chaves. Ela é secretária executiva da AMA. Obrigado pela participação. O que tem sido feito, né? A gente viu a última fiscalização de vocês na semana passada, mas o que tem sido feito na prática para evitar, né, essa ação mal educada aqui na nossa capital. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a fiscalização ambiental da AMA tem atuado de forma incisiva com o objetivo de coibir essa prática criminosa. É importante que a população, ela esteja alerta e saiba que esse descarte irregular de resíduos é uma infração penal, uma infração ambiental e ele é passível de multa conforme a legislação. E essa multa varia de 5 mil a 50 milhões de reais conforme o dano ambiental que for causado. Agora, a Luciana até fez uma pergunta interessante no estúdio. Se as pessoas realmente pagam essas multas, elas respondem pelo crime ambiental? Sim, pagam, respondem. A gestão do prefeito Rogério Cruz tem levado muito a sério esses danos ambientais, esses crimes ambientais. E as pessoas que são pegas, além da multa aplicada, o veículo que foi utilizado, seja carretinha, seja caminhão, que foi utilizado para esse descarte, ele também será apreendido, será autuado e apreendido e também é passível o perdimento do bem. Agora, tem a facilidade, né? Até porque nós temos os ecopontos aqui na capital e esses ecopontos são gratuitos, né? A população pode ter acesso lá, pode descartar esse material, no caso do entulho de semana passada, né? Que nós mostramos na reportagem, essas pessoas podem ir lá, podem fazer esse descarte da forma correta. Exatamente. Em Goiânia nós temos cinco ecopontos, que é o ecoponto do Eldorado Oeste, do São José, Faisalville, Guanabara 2, Campos Dourado, que são ecopontos que foram feitos justamente para isso, para que a população possa descartar esses resíduos, como de construção civil, pneus e um local adequado. Agora tem uns pontos marcados aqui na capital que vocês estão fiscalizando, marcando pesado ali a fiscalização, né? Fala pra gente um pouquinho desse monitoramento que vocês estão fazendo. Se o prefeito Rogério Cruz determinou que nós fizéssemos esse mapeamento de áreas onde ocorrem esses crimes ambientais, sendo áreas de preservação permanente ou áreas públicas que ocorrem esse descarte irregular, nós monitoramos essa área dia e outurnamente, para que nós possamos ter acesso a essas pessoas que cometem essas infrações, e nós possamos, assim, tanto resguardar o meio ambiente, garantir que o meio ambiente supere essa situação de crime ambiental e também que a população esteja ciente dessa infração ambiental. Rebeca Chaves, secretária executiva da AMA, obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. O pessoal de casa pode continuar monitorando, também ajudando a fiscalizar, viu? Lucilio, Luciana, denúncias através do 161. Eu volto com vocês. Ou então, através do nosso WhatsApp, que nós estamos de olho, viu? José Eduardo, muito obrigada pela sua participação, estreando aqui com a gente, a nossa entrevistada. Estamos sempre com o espaço aberto para que você denuncie esse tipo de irregularidade. Lembrando que as empresas de entulho, que são pagas para fazer o recolhimento, também descartam em local inapropriado. E isso a AMA tem que ficar de cima. Multar realmente, não só as empresas, como o cidadão comum, que frequentemente comete essa infração.